Bom, Jesus, Jesus, Jesus Christ, ou já estamos? Já estamos gravando? Já estamos gravando, mais um vídeo loja iniciando, mas antes de me mostrar essa loja maluquê, mas já quero pedir pra você se inscrever aqui na bagaça se você ainda não for inscrito meu querido, se inscreva aí, deixa seu like, já me siga também no meu Instagram, link na descrição, tamo na hora né, não sei se é verdade, 18 minutos atrasado, e não pode abrir a boca e falar nada não, hoje eu quero é merendar, vambora, que meu jogo tá em inglês, ih mané, vamos ter que pegar o tradutor da Shopee, vambora, a cabecinha Apollo, Apollo Collections, tá tudo em inglês, ajudem me ajudem, criançada, vambora, vambora, vambora! Cara, antes de tudo, vem aqui, use meu code espantado, fortalece, esse aqui é o pacotão da vida, como é que é o pacotão? Tá aqui, ela aqui, ó Ávila Olha, só o olho dela amarelo Esqueça tudo, família Arrasta pra cima Amarelinha Deixa eu ver Aqui tem a versão Ah, ela tem a versão normal dela E tem cartunizado Preto e branco, lá no tempo do Do Charlene Chaplin Charlene Chaplin, maluca Aqui são os desafios A mochilinha dela é um dragão Um dragãozinho com Com sinal do flash Envelopamento e picareta Muito bom 1200 aí o pacotão Muito bom, gostei A cabeçuda voltou aí, 3000 o pack dela O glide, envelopamento Envelopamento, glide Picareta, maluco Pacotão aí, um lobo de combate, voltou São seis itens por dois 600 Separadamente aqui as skins O glide tem a picareta, maluco Picareta, uma gente do caos Oh, que delícia Eu adoro gente do caos Uma das minhas skins favoritas Picareta, envelopamento Maltrapilha Maltrapilha, eu acho que é maltrapilha, né maluco Picareta Aqui tem a especialista em lampejo Eu acho que era especialista em lampejo Fênix, quatro gestos De hernegade rage, ó Uhul Essa aqui veio ontem Já vazei ontem, tá ligado Adão Negro permanece Luke Skywalker Leia Organo Organa aqui são os cosméticos do Star Wars O pepino Mori, Mori Não veio nada Os pack aqui Deixa eu ver Nada, 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 nada Os 25 levels E o clube Porna Então é isso, né rapaziada Já tava vazado que eu ia vir Mesmo esse pacotão aqui Dessa menina Da Ava Então é isso Vídeo loja Do dia quarta-feira Dia dois De novembro Se gostou, cara Não se esqueça Se inscreva no canal Bum Deixa o seu like Já comenta também aqui Se você vai adquirir Algum item da loja Se você gostou Desse pacotão, cara Não esqueça Esse aqui é meu code Fortalece Vou estar Vou agradecer demais Do fundo do meu coração A todos Que usam meu code Aceita Naquele jeitão Então é isso Tudo certo Gravei a loja Tudo naqueles brinco Então é isso Um abraço Se cuide Fique com Deus Valeu Falou Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus